Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia e estou aqui hoje no Conexão Escola TV, juntamente com o nosso intérprete de Libras, Vinícius Batista, para a videoaula de Ciências da Natureza de hoje, voltada para os educandos do oitavo ano, ou seja, do agrupamento H do ciclo da adolescência. O tema da nossa aula de Ciências da Natureza é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos lá? Os tópicos da aula são os seguintes, falaremos sobre os seres não vivos e os seres vivos, o que é reprodução, a importância desse processo biológico, exemplos de reprodução assexuada. Falaremos também sobre a reprodução sexuada com seus exemplos, finalizando então com algumas reflexões. reflexões. Quando nós observamos essa imagem, nós sabemos automaticamente que a rocha não é um ser vivo e que o garoto é um ser vivo. Por que será que eu consigo automaticamente perceber essa diferença? Primeiramente, porque os seres vivos são formados por uma ou mais células. Os seres vivos também têm metabolismo. O que esse tal de metabolismo significa? Significa que há reações químicas lá no corpo do ser vivo, permitindo a manifestação da vida. Os seres vivos também possuem material genético, eles respondem a estímulos do ambiente e, finalmente, eles têm em comum também a capacidade de reprodução. Mas o que será essa reprodução? Para que será que ela serve? A reprodução é importante no processo de geração de descendentes, ou seja, de novos indivíduos. É através da reprodução, então, que a vida se perpetua, fazendo também com que as espécies possam continuar existindo. Existem duas modalidades de reprodução. A reprodução assexuada, assim como a reprodução sexuada. E é sobre elas que nós falaremos agora. No caso da reprodução assexuada, nós temos um único indivíduo que vai dar origem a um outro indivíduo, geneticamente igual a ele. Ou seja, o material genético de um é idêntico ao material genético de outro. Na reprodução assexuada, uma única célula pode dar origem a esse novo indivíduo ou parte de um ser vivo pode dar origem a um outro. Sempre com essa semelhança em relação ao material genético. Um exemplo de reprodução assexuada é a divisão binária. Na divisão binária, uma única célula se divide, dando origem a outra geneticamente idêntica. Como, por exemplo, o bacilo, que é um tipo de bactéria que tem o formato de bastão. Observe aqui no vídeo. Nesse vídeo, nós estamos vendo quatro bacilos. E ao longo do tempo, cada um deles se alonga, dando origem a dois indivíduos. E assim por diante. Então, ao longo do tempo, nós temos diversos bacilos aqui, porque cada um deles, por divisão binária, deu origem a dois novos indivíduos. Com material genético idêntico. Um outro tipo de reprodução assexuada é o brotamento. Como que é o brotamento? Nele, no corpo do genitor, ou seja, do pai ou da mãe, é formado um broto. Esse broto vai se desenvolvendo, se desprende do corpo, dando origem a um novo indivíduo. Nessa imagem, nós temos um animal chamado hidra. É um animal aquático. A hidra, ela pode reproduzir por brotamento. Então, aqui no desenho, nós temos um indivíduo. Ao longo do tempo, surge um broto no corpo dele. Esse broto se desenvolve. Depois, ele desprende, tornando dois indivíduos. Um deles, esse indivíduo mais novo, se desenvolve com características muito semelhantes à do primeiro, já que o material genético deles é semelhante. Um outro exemplo de reprodução assexuada é a fragmentação. Na fragmentação, pedaços de seres vivos, fragmentos, se reconstituem, formando novos indivíduos. Esse é um exemplo que acontece, por exemplo, nas estrelas do mar, quando são partidas ao meio, assim como no caso das planárias, que são vermes achatados, como mostra a figura. Agora, eu vou mostrar um vídeo mostrando esse processo de regeneração das planárias. Então, nós temos, inicialmente, esse indivíduo, que vai ser capturado pelo pesquisador, colocado numa placa, e depois dividido em dois pedaços. Recém-cortadas, nós temos, né, essas duas partes. Agora, um dia depois. Quatro dias. No nono dia, esse é o pedaço sem cabeça, que já está com uma pequena cabecinha desenvolvida, e no final, nós temos um indivíduo formado. Então, desse processo de fragmentação da planária, foram desenvolvidos dois indivíduos. Um outro exemplo de reprodução assexuada é a estaquia. Ela é encontrada, ela é executada no reino vegetal, no reino plantê. Parte de uma planta dá origem à outra, e essa outra também é geneticamente semelhante. Eu mostro aqui pra você algumas mudinhas, alguns pedaços de algumas plantas do meu quintal. Eu tenho aqui o alecrim, o manjericão, o hortelã. Cada galinho desse, caso eu coloque na água, ao longo do tempo, vão desenvolver raiz. E essa raiz, essa planta, perdão, esse galho com raiz, ao ser colocado no solo, pode dar origem a novas plantas. Essas plantas geneticamente idênticas à planta originária. Já na reprodução sexuada, envolvem alguns aspectos um pouco mais complexos. Porque, primeiramente, ela consiste na união de gametas, de células reprodutivas que se encontram, se fecundam. Geralmente, esses gametas vão ser de indivíduos diferentes, mas essa não é uma regra, tá? E existe a variabilidade genética, já que aquele indivíduo vai ser formado a partir de duas células diferentes. Então, ele não vai ser geneticamente idêntico à célula mãe ou à célula paterna, ok? Um exemplo de reprodução sexuada é a reprodução sexuada encontrada nas plantas que formam frutos ao redor de semente, que são as plantas chamadas angiospermas. Nas angiospermas, nós temos os gametas, o núcleo espermático, que é o nome do gameta masculino, ele é encontrado lá no grão de pólen, e também temos a osfera, que é o gameta feminino. Tanto um quanto o outro estão situados na flor. A flor é o órgão reprodutivo dessas plantas. Então, eu vou mostrar aqui para você um vídeo lá do meu quintal, que mostra uma flor de uma planta, que eu não vou dizer qual. Essa flor fecunda, dando origem ao fruto, ao tomate. Então, nesse tomateiro aqui do exemplo, eu mostro para você uma flor que possui os dois sexos. É uma flor que vai fabricar as células reprodutivas masculinas e femininas. E por esse motivo, ela é uma flor hermafrodita. No caso das plantas angiospermas, as flores podem ser hermafroditas, ou pode haver uma planta com plantas femininas e outro indivíduo com plantas masculinas. Um único indivíduo pode ter flores masculinas e femininas. Então, existe uma variedade aí em relação às flores e o sexo que essas flores possuem. Por isso que eu falei lá no início, que na reprodução sexuada, não necessariamente essas células vão ser de indivíduos diferentes. No caso do tomateiro, as células reprodutivas vêm de uma única flor, que já possui os dois sexos. No caso da reprodução sexuada da espécie humana, nós temos o gameta masculino e o gameta feminino, que é o espermatozoide e o ovócito. O espermatozoide é fabricado no testículo e o ovócito é situado no ovário feminino. Essa fecundação, esse encontro entre os gametas, pode acontecer dentro do corpo, geralmente do corpo da fêmea, ou pode ocorrer externamente, como no caso dos peixes e de alguns anfíbios, em que esses gametas são lançados na água. Ou seja, não necessariamente vai haver cópula, vai haver um contato íntimo entre os indivíduos no processo da reprodução sexuada. E existem casos também em que a fecundação é interna, ou seja, há cópula, mas o desenvolvimento do embrião se dá externamente, como por exemplo no caso das aves, em que a fecundação é interna, entretanto o embrião se desenvolve dentro de ovos, fora do corpo da fêmea. Ok? Falar sobre a reprodução é extremamente interessante e importante também. Então falamos sobre a importância do processo reprodutivo, falamos também sobre essa importância da formação de indivíduos para a continuidade da espécie, falamos que a reprodução assexuada dá origem a indivíduos geneticamente idênticos, também conversamos sobre a reprodução sexuada, que envolve a união de gametas, a união de células reprodutivas, permitindo a variabilidade genética, ou seja, a formação de indivíduos diferentes. E também frisamos que a reprodução sexuada não é sinônimo de cópula. Nem todos os seres vivos vão se reproduzir de forma sexuada através de um contato íntimo. Ok? Então aqui nós temos as habilidades da nossa videoaula de hoje, de ciências da natureza, e também as referências. Eu gostaria de agradecer a sua presença, gostei muito de estar aqui com você, espero encontrá-lo na próxima aula, caso queira, pesquise lá no site Conexão Escola sobre os conteúdos estudados até aqui. Ok? Um grande abraço para você, fique bem, cuide-se, e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.